Eu amo Itaíba Eu amo Itaíba Fala pessoal Fala meu povo Eu sou o Pernambuco Diretamente aqui do Itaíba Pernambuco Um forte abastei para cada um e para todos vocês que estão me acompanhando no canal Valeu Vou mandar um forte abraço para uma galera aí Que está em São Paulo, Mauá Para a galera que está aí de Mato Grosso Para a galera que está aí Em todos os lados aí do Brasil espalhados Aquele forte abraço Diretamente aqui do Itaíba Pernambuco Para todo o mundo e o Brasil Valeu? Então vamos para o vídeo Aqui nós estamos na rua da Caixa d'água Logo ali na frente É a rua estreita Eu vou mostrar para vocês Como é que está ali o centro Da cidade de Itaíba Depois de um dia de feira Não, primeiro nós vamos comprar um açaí Aqui Ele vai virar aqui Aqui do lado direito Já passou já É aí É aqui Eu vou vir aqui arrancar meu dente É aqui arrancar o dente E aqui É a rua da Chinicato Aqui é a rua que ela pegou para as coisas também É É Tem um 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 É Vamos pegar Vou pegar como é que a principal aqui é Já é a Santa Cruz Gente Por aqui assim Eu vou fazer A tua escola né Morar na minha escola E a minha Eu vou fazeralon Né Como minha Olha a cola e a minha aula de skate Só que não pago Né e meu balanço. vai ser tudo nessa rua aqui. ele vai virar ali e vai para minha família. vocês vão acompanhar o centro de Itaíba como é que está aí, ó, 9.6, olha aqui, eu amo Itaíba olha, eu amo Itaíba também a gente está gravando eu amo Itaíba aqui é um postilhazinho aqui é a praça tem que apagar se tiver cheia a memória olha pessoal, aqui é a praça principal onde está onde tem aqui a prefeitura aí a prefeitura de Itaíba os camelô ratão como está aqui a direita aí pessoal, é igreja, viu é igreja, os camelô ratão fala André é só que ratão fiz a mão para ir embora neguinho ali, ó caminhãozão aqui e aqui agora é a rua nova, né? aqui é a rua nova e aqui é um a casa 30 anos e aí e aí e aí e aí Agora nós vamos subir aqui com a rua Rua Olha, eu nem vi, cara Não tem açaí Só nem vou comprar, cara Tem açaí, né? Olha, pai Será que a pessoa vai ter que botar tudo de novo? Que rua é essa aqui? Ai, isso é sem querer Até com a memória muito cheia Eu tive que apagar algumas coisas Porque a minha mãe, ela fez muitos vídeos pro kawaii Que rua é essa? Sei não Essa aqui é rua? Lá na última casa tem, não E é? Olha, eu não sei como é que é Que rua é essa? Não sei, é rua para participar Um braço aí para Avon e para Edson Olha ali, olha aqui, olha Rua Luiz Elias Martins Agora você vai ter que descer Vamos subir? E nós desce na outra, né? Aí você vai descer lá para o próximo de novo Para ir coisar Desculpa que eu tô com a hora, mas olha aqui não pôde Essa aqui é Rua Aguas Belas Rua Aguas Belas Vamos entrar ali, bora Aê, Raringue E nós temos que tratar ali, né? É Aqui é a Rua Aguas Belas aqui Aham A minha amiga não mora a Bahia, só que é a casa da Bó dela Dando uma passeadinha, né? Pelas ruas de Itaíba O pessoal mata a saudade aí, quem tá fora Pessoal, se inscreve no canal Comenta, compartilha Assenta o dedo no joinha Mas normalmente tá aqui nessa rua Que é, parece que é rua Essa aqui é a rua qual mesmo? Será que tem placa? Aquela não tem Vamos descer aqui nessa rua Esse vai ser ré Que eu falei Que não é isso Pode ir naquela rua lá? Na qual? Naquela rua lá? Vai limpar Eu esqueci o nome dela A qual? É na hora que eu vou fazer meu balé Pago Seu balé tá no? Aham, vou ter balé, gente, pago Vai botar aqui Eu ia no de graça Isso aqui é pé de negras Agora vai passar reto Não, vai passar por aqui Era pra minha rua Vai passar reto Aqui é rua com as belas Eu falei a ele Já vai passar reto Eu vou passar reto Eu vou passar reto Olha o patrota aí Aqui é uma estrada Ah, só nasceu reto, hein É não, pô Esse é Robertozinho, hein Não vale nada É, não vale nada, hein É, tudo rico Tudo rico Bote pegada aí Aqui é praça do frevo Aqui é praça do frevo Aqui, ó Aqui é praça do frevo, ó Ó, praça do frevo Aqui é o... Onde é que vocês veem? Ali é de... Algumas coisas linhas de beleza Essa loja aqui E aquela ali é tipo... Loja de Cristiano aí Cristiano Aqui é a praça do frevo Ah, não tem como ver direito, não Aqui é uma loja Aqui é uma loja Que a gente compra O que? Lá, a gente compra Aqui é o centro de Itaí A gente vai finalizar ali, né Não, não vai ver Aquele negócio Não, não vai lá Lá Aqui é a igreja Aí o português Aqui é o centro de Itaí Ó, final da feira Vamos por aqui, ó Ó É ali lá, viu Quando eu saí de lá Deve sair por aí Não gosta Olha o negão lá É que eu tô com pressa Eu vou ali agora Olha o negão É que eu vou a esquerda agora Bora a família E aqui, ó Aqui é Olha a praça Aí vocês vão ver Eu tô bem Tirar Vai provar essa açaí daqui Aí é só ver Ó, tem açaí Tu vai experimentar aí, é? É, será que é caro? Ó, aqui é uma pelaria Eu não comprei Minha matéria aqui Eu falei Eu vou comprar essa açaí É isso aí, pessoal Mas eles tinham Reco pra dar uma açaí ali Reco pra ali ou lá, será, hein? Sei lá Vai provar de lá? De ali, né? É Você vai comprar pra tudo?